Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim e como eu prometi, eu vim mostrar uma das coisinhas que eu tenho feito aí que tem me ajudado no crescimento das unhas e no fortalecimento também. Eu cortei as minhas unhas, né, mostrei pra vocês desde o dia que eu cortei até hoje e eu achei que ela cresceu muito rápido. Como eu falei, eu tava com, estou, né, tô me recuperando de um problema de saúde e as minhas unhas estavam todas quebrando, então eu tinha que fazer algo pra recuperar isso de forma imediata e vim mais uma vez mostrar pra vocês. A base fortalecedora que eu estou utilizando é essa e é uma criação minha que eu mesma fiz. Essa aqui é a que eu uso mesmo e essa daqui eu já gravei um vídeo ensinando como é que vocês vão fazer em casa, tá bom? E quem fizer depois volta aqui pra me contar o resultado. O primeiro vídeo que eu fiz foi no dia 23 de março, depois eu mostrei em uma semana como foi o crescimento, né, com óleo de coco, vocês lembram que eu tava utilizando e depois passei a usar também essa receita e os outros cuidados diários que eu tenho com as unhas também, que eu já falei aqui pra vocês quais são, vale a pena vocês conferirem os outros vídeos. Gente, eu vou mostrar pra vocês quais são os ingredientes, é super fácil e barato e em seguida a gente vai pra um modo de preparo, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês que eu me inspirei nessa minha base fortalecedora aqui que é uma das minhas favoritas e eu uso ela com tanta pena porque eu amo muito ela e foi me inspirada nela que eu fiz, tá? Os ingredientes são todos bons. Vamos lá! Com a nossa base a gente vai precisar da glicerina, que já tem um vídeo aqui que eu falei pra vocês como usar a glicerina nas unhas e mostrei também o resultado e por que que ela é boa pras unhas. Vou deixar os links dos vídeos de unhas que eu tenho aqui pra vocês assistirem todos, tá bom? Porque não é só fazer a receita caseira, tem que ter todo um cuidado e saber o porquê, o que você está usando é bom. Então vamos precisar da glicerina, do óleo de coco, né, que eu nem preciso falar sem comentários, né? Maravilhoso, já mostrei resultado aprovado, testado e comprovado aí pra vocês verem. E também vamos precisar do extrato glicólico de aloe vera ou babosa, isso eu já tenho aqui em casa. Ele rende muito, 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 muito porque você deve usar pouca quantidade e ele é muito barato. em seguida lá no vídeo eu vou falar pra vocês onde é que vocês encontram e vamos precisar também do óleo de melaleuca. Óleo de melaleuca ou óleo de mirra, se você encontrar, isso aqui eu comprei na TikTok, em Papuã, em Salvador, tá gente? 10ml eu paguei 10 reais, eu achei até barato. O óleo de melaleuca tem propriedades antifúngicas, antimicrobianas, antibacterianas e é muito bom pra tratamento de unhas e pra quem tem micose também. Ótimo pra saúde das unhas. E pra dar um cheirinho agradável nessa mistura, eu vou colocar o óleo de lavanda, ok? Porque ele é muito cheiroso e eu gosto do cheirinho dele junto com o óleo de coco. Então é essa gente a nossa mistura e pra finalizar, isso aqui que vocês estão vendo é a mirra, que é o que vai dar o endurecimento e fortalecimento efetivo, ativo nas suas unhas. Porque a mirra, se você pesquisar, é uma das melhores coisas que tem para tratamento de unhas. Inclusive em muitos fortalecedores bons, recomendados até por dermatologistas, a maioria deles são feitos à base de mirra. Eu paguei 4 reais em um potinho de mirra. Vocês encontram em lojas de produtos naturais ou casas de ervas, tá? Eu comprei uma pequena quantidade mesmo porque rende muito, tá? Comprei cerca de 20 gramas. Então bem pouquinho mesmo, mas rende muito porque a quantidade que a gente coloca é muito. E o que eu gosto da minha base, como eu falei, que é inspirado nela, ela tem esse formato assim meio gelatinoso, né? E quando a gente sacode a nossa base, ela também fica com um aspecto... Ah, não sei se na câmera vai dar pra vocês pegarem, mas se vocês sacudirem e é bom sacudir a mistura antes de usar, vai ficar também umas bolinhas bem legal como na outra ou no outro fortalecedor que eu gosto, tá? E modo de uso, gente. Vocês que estão com a unha bem fraquinha, estão querendo começar o tratamento, dê prioridade a usar com as unhas sem esmalte pra ter um tratamento bem efetivo. Não se esqueçam de massagear as cutículas, pois é muito importante porque os ativos eles precisam penetrar, tá bom? E depois que você... É bom você fazer a noite antes de dormir, que aí você... E em poucos minutos, gente, vocês nem percebem. A sua unha vai absorver, a sua cutícula vai absorver essa mistura, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra todos vocês. Fiquem agora com o modo de preparo, porque é super fácil. E até a próxima! Bom, gente, então vamos começar. Pra gente não perder tempo, eu já vou colocando os ingredientes e vou falando pra vocês o que é que a gente vai precisar. Primeiramente, um frasco, tá? Qualquer frasquinho ou de preferência, pra ficar mais organizadinho. Pega um esmalte, um vidrinho de esmalte vazio, tá? Que é que eu vou colocar primeiro a nossa base, que vai ser a glicerina. Ela é vendida em lojas de cosméticos e farmácia e é super baratinha. Eu coloco até a metade. Pronto! Eu coloco até a metade, porque vai dar volume, tá? E a nossa base, ela vai ficar mais cheinha. Em seguida, eu coloco o óleo de coco. Vocês podem me perguntar qual a quantidade. Olha, eu não coloco uma quantidade exata. Tipo, eu coloco pouca quantidade. Pronto! Pra mim já deu. Vamos dizer que foram... aqui, ó. Esse pouquinho aqui que aumentou. E vou colocar uma gotinha generosa de extrato glicólico, de aloe vera e babosa, que é a mesma coisa. Aí já vai dar outra crescidinha. Não precisa ser muito, tá, gente? Isso aqui não é receita de bolo pra você fazer exatamente igual. Você pode fazer menos, você pode fazer mais. Isso aqui é pra vocês terem uma base e uma noção. Então, vou colocar agora duas gotinhas do óleo essencial de melaleuca, que ele é antifúngico, então é muito bom pra quem tem micose, tá? Pra tratamento. Duas gotinhas se foram. E pra dar um cheirinho melhor, porque eu gosto dos cheiros de lavanda e o óleo de melaleuca, ele tem um cheiro muito ruim. Eu vou colocar óleo de lavanda agora. Se você tiver um outro óleo essencial pra dar um cheirinho diferente, você pode colocar. Prontinho! E agora, por último, e não menos importante, mas sim o mais importante, é a nossa mirra, que vocês encontram em lojas de ervas ou lojas de produtos naturais, ok? Ela tem tudo o que as unhas precisam, gente. Isso aqui é uma das melhores coisas para as unhas. E eu vou colocar algumas pedrinhas dela aqui, geralmente eu coloco cinco ou seis, tá? Porque ela tem bastante propriedades e é bastante forte, você não precisa encher. Cinco e seis. Pronto! Tá prontinho aqui a nossa base e eu recomendo que você coloque tanto com a sua unha esmaltada ou não, tá? Mas lembrando que se a sua unha tá muito fraca e você quer fazer um ótimo tratamento, coloca ela sem esmalte, tá bom? E quando você tiver com esmalte nas unhas, coloca, dá bastante atenção pra região da cutícula e massageia, tá? Assim, ó. Fica uma misturinha muito boa, não vai atrapalhar em nada o seu esmalte. E você vê que quando você tiver sem esmalte nas unhas, absorve, tá? Ah, chega um... Dentro de alguns minutos absorve, ele seca. Mesmo contendo óleo, vocês vão observar que vai absorver. Então, era essa, gente, a dica que eu tinha pra passar pra vocês. Espero que vocês façam, que vocês tenham um bom resultado como eu tive, vocês viram, né? Mês de abril, como... Finalzinho no mês de abril, o tamanho que elas estavam e como elas estão agora, cresceu muito. Então, aqui só tem coisa boa para as unhas. Repassem aí pras suas amigas, pros seus amigos que gostam aí de cuidados com as unhas. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Deixem suas dúvidas se vocês tiverem aí a respeito dos ingredientes ou qualquer outra dúvida. E não se esqueça de compartilhar, clicar em gostei, tá bom? Então, era isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau! E aí, gente, viram como é fácil e barato também de fazer e vai durar bastante. E como o nosso óleo de melaleuca, ele pode ser considerado conservante natural. Então, você vai poder manter essa sua mistura aí por bastante tempo sem precisar se preocupar, tá bom? E eu vou deixar o link aqui embaixo de onde vocês podem comprar óleos vegetais e óleos essenciais, tá bom? Em loja online. E pra finalizar, quero mandar uns beijinhos pra gurias que mandaram comentários no vídeo anterior. Não respondi todo mundo ainda, mas vou responder. E quem eu não dei beijo hoje, gente, desculpa, mas eu vou verificar nos outros vídeos aí a galerinha que anda me pedindo beijos. E nos próximos eu vou mandando, tá bom? Um beijo pra... acho que o nome dela é Carline Nayara. Carline, um beijo. Espero que eu tenha falado o seu nome certo. E um beijo também pra Lani Rocha. Lani, um beijo pra você. E falar também... Olha aí, Vanildo, já tô falando dos meus segredinhos. Que você falou que a sua unha cresce e quebra a minha unha também. Era assim. Isso é normal, né, gente? Acontece. Mas a gente pode ainda sempre mais e mais fortalecendo, deixando elas mais saudáveis. E principalmente ter cuidados no dia a dia. Que eu já falei vários e vários. Que é pra gente evitar essa temida quebra aí. Que quando a gente menos espera, ela acontece. Mas tem gente que isso é muito recorrente. Então, acho bom conferirem as outras dicas. Pra começar aí a ter unhas maiores e mais fortes. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, gente.